Bom dia pessoal, nesse vídeo aqui apresentando esse carro, não é meu, só estou mostrando ele, é um Fiat Cronos 1.3 Drive, manual, versão com kit de câmera de ré e sensor de estacionamento. Aqui no mesmo local onde eu apresentei aquele siena vermelho que era meu, já foi vendido, depois de bastante tempo, mas está aí a apresentação externa do carro, na roda de aço com calota, pneu 18560 ou 60R15, retrovisor manual, vidro elétrico só na dianteira. Esse aqui é o visual externo dele, tampando a placa só por questão de segurança, o visual é bonitinho por fora, agora dando mais uma olhada, deixa eu pegar aqui a chave dele. A chave dele é do tipo canivete, só a principal, a reserva é simples, sem botão nenhum. Aqui ó, tem o botão para fechar, botão para abrir, o indicador de luzes, aperta aqui uma vez. Olha, ele começa a piscar, aqui o sol não vai ajudar, ele acende as luzes da lanterna, essas fitas aqui em LED, bem bonito. Vamos ver, vamos ver mais, aqui na frente ele já, ah, não, continua piscando. Por ser a versão 1.3 drive manual, ele já tem a multimídia flutuante, parece ser o novo padrão aí das mídias. A Ford tem, a Toyota vai ser assim também, tem aqui o botão para abrir a porta, o botão para achar o carro no shopping. Aperta mais uma vez, desliga, aperta uma vez segurando, ele pisca, uma vez desliga e para abrir o porta-malas. Aperta duas vezes. O diferencial desses daqui para o Siena, o Siena você tinha que, tinha uma alavanca por dentro, deixa eu ver, para abrir. Esse daqui você abre na chave, e daí ele tem esse amortecedorzinho, esse pistãozinho aqui, que dá essa força para ele levantar o porta-malas. Tem iluminação interna, coisa que no Siena não tinha, tudo era, você tem que comprar por fora. Porta-malas aí, 525 litros, basicamente o mesmo tamanho do Siena, e o mesmo tamanho do Grand Siena. Aí aqui tem o, para levantar, o step está aí, no mesmo tamanho do, da roda, a externa. Vem com esse acabamento plástico aqui, que no Siena não tinha, pelo menos no meu não veio. Eu acho que só vinha nas versões HLX, essa daqui é a versão intermediária, a forração dele até que é boa. Aqui na tampa do porta-malas também, vem forrado. No Siena lá não tinha. Ó, a câmera de ré. A placa dele vem na tampa do porta-malas. No Siena vem no para-choque. Bora abrir aqui o porta-malas, as portas de trás. Gravar aqui a favor da luz do sol. Estofamento dele, é, bonitinho. Tem nada de espetacular. É preto com os pontinhos brancos. Não sei se dá para perceber na câmera. Porração de porta, tudo em plástico. Já vou mostrar melhor. Iluminação para o banco de trás. Três encostas de cabeça. Tudo com o Isofix. Deixa eu ver aqui. Com o sistema Isofix. Ele está escondido aqui. Mas, tem cinto de, três pontas. Retrátil para todo mundo. Tá, os ganchos do Isofix estão bem aqui. É que ele fica escondidinho mesmo. Mas, estão aí. Banco aqui. Com porta revista aqui para todo mundo. Para esse banco de trás. O Isofix aqui em cima também. Para travar. Cinto retrátil não fica mais na coluna do carro. Fica aqui no, nesse tampão. Vidro manual na traseira. Que nem eu tinha dito. Manual. Vidro manual na traseira. O legal agora é que ele, quando você baixa, ele baixa praticamente todo o vidro. Só sobra essa pontinha aqui de nada. No Siena. O máximo que abaixava era assim. Agora ele está baixando tudo. Muito provavelmente por causa desse quebra-vento que botaram aqui atrás. Ou desse vidro espia. Aí você consegue baixar todo o vidro. Bora ver aqui. Estou sentado aqui. O banco da frente está regulado para a minha posição. E ainda sobra bastante espaço. Deixa eu ver se vai dar para perceber aí vocês. O... O... O dente está sujo. Se dá para perceber o espaço no... Vão do teto. Minha cabeça quase raspa. Mas é isso aí que tem. Iluminação aqui. Consegue ligar independente da frente. Tem o... Essa alça de segurança para todos os passageiros. Menos para o motorista. No caso do motorista, o máximo que você consegue é um porta-óculos. Que nem eu tinha dito aqui. Vou mostrar essa porta aqui. Tudo plástico seco. Alavanca manual. O alto-falante agora vem aqui na porta. Diferentemente da... Luciana, que o alto-falante vem ali atrás na cabeça. Ó, aqui tem um aviso. Aqui para pôr garrafa e não copo d'água. Nesse aí. Mas sinceramente aqui não cabe uma garrafa. Só se for um... Daquelas bem pequenininhas. Ó. A alavanca aqui para abrir a porta é bem grande. Gostei. O que mais que tem para falar aqui de trás? Só um minutinho que eu vou limpar a lenda. O espaço aqui atrás é bom. O que mais? Tem um porta-copos aqui. Na verdade é um porta-garrafa. Vai ser uma garrafa bem estreitinha. Tem uma porta USB para o pessoal aqui de trás. E lá na frente tem outra porta USB que eu já vou mostrar. O banco tem esse zíper aqui. Provavelmente para facilitar na hora de tirar a capa, para querer lavar. O que mais? Deixa eu fechar o vidro aqui. A alavanca do vidro é de média para a leve, a força. As portas, ó. Tem essa pestana aqui em cima. Borracha dupla na porta. Pestana. Borracha no carro mesmo e a borracha na porta. Maravilha. Tudo plástico. Isso aqui com o tempo vai arranhar, não tem jeito. Para sair é tranquilo. Tem essas barras pretas aqui. Barra preta, não. Esses adesivos pretos, igual tem no CNL que eu tenho lá. Bora pegar aqui na frente. Vidro elétrico na dianteira. Os mesmos botões que já vão no CNL. Aqui na frente. Deixa eu mostrar nessa porta aqui que é melhor. Só é tecido. Só tem uma ilhazinha de tecido aqui no apoia-abraço. Essa aqui é tudo plástico seco. O volante aqui está bem bonito. Bora ver aqui em cima, ó. O legal daqui é que você consegue acender, ó. A luz é direcional para cada passageiro. Você consegue desligar tudo. Ou você consegue acender tudo. Quando abre a porta, acende as duas. O que mais? Tem airbag duplo, mas isso é regra geral. Airbag motorista, airbag passageiro. Saída de ar aqui são esses dutos redondos. Três saídas no meio e retangulares nas bordas. Nas pontas. Ele tem quatro alto-falantes mais dois tweeters. Que eu, para falar a verdade, não sei onde é que fica. Ah, aqui na coluna. Nas duas colunas da frente tem dois tweeters. A iluminação do painel está diferente em relação ao padrão Fiat normal, que era aquele âmbar. Agora a iluminação é branca. Tem aqui, ó, a chave. O verso da chave. A frente. Bora ver aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Isso aqui não é um botão. Deixa eu ver aqui, ó, mostrar de novo. Isso aqui que está aparecendo não é um botão, é só a luz indicando que o passageiro do... É a luz SPI para indicar que o airbag do passageiro está desligado. Mas não dá para trocar por aqui. Você tem que mexer aqui pelos controles do volante. Bora ver aqui. O que mais? Controle do ar-condicionado, temperatura. Velocidade. Liga e desliga o ar-condicionado. Posição de ventilação, de saída. Aqui está outra saída USB com entrada auxiliar. Bordinha cromada. Aqui no... O negócio também é assim, ó. Só o botãozinho cromado. Nas versões mais caras aqui, ele vem esse aro cromado também. E nas versões mais básicas, eu acho que do Argo. Nem isso aqui é cromado. É tudo plástico, se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza. A alavanca de câmbio é diferente daquele padrão Fiat. Isso aqui é Black Piano. O que mais? Os puxadores mudaram a posição também. Você dá para puxar aqui, mas o puxador principal está aqui. Aquele porta... Documento tradicional da Fiat está aqui. Mas ele está bem menor. Agora a carteira não cabe direito. Ela entra e... E olha, e não entra toda. Fica a carteira... Metade da carteira fica para fora. Chamando bastante atenção. Nos outras, ele ficava mais... Nos sienas, ele ficava mais aqui embaixo e mais para dentro. Cabia toda a carteira. O volante está bonito. Ele está com a base achatada agora. Tipo a linha Volkswagen. Tem os controles do rádio e da tela central aqui pelos botões do volante. Ele tem uns outros botões aqui atrás do volante. Aqui. É botão. Um lado você troca a estação de rádio. E outro lado você... Aumenta e diminui o volume. Tem regulagem de altura o volante. E convenhamos a... A regulagem é muito pouca. Não faz nem muito sentido. A posição que você troca aqui é bem pouquinho. Aqui ele está todo para cima o volante. O desenho do volante está bonito. Mas essa regulagem de altura... Não estou vendo compensar. Aqui, ó. Dato 1º de agosto. 15h53. Tem 298 quilômetros o carro agora. O carro está zero. Buzina dele. O que mais? Deixa eu desligar o vento aqui. Deixa eu desligar de novo e relegar. Esse é o padrão dele. O check-in dele. O U-Connect da Fiat. O nome disso aqui. Dessa multimídia da Fiat é U-Connect. Ó. Acionei a ré. Deixa eu desligar o carro aqui. Vou aqui para frente só para mostrar um negocinho para vocês. As linhas de indicação do volante Seguem conforme você vai girando. Tem o sensor de estacionamento. Deixa eu desligar de novo. Ligar na chave. Saiu o controle. Pisca dele. Trava. Quando as partes estão destravadas, a luz fica acesa. O desembaçador do vidro traseiro. Central multimídia. O volante. Aí agora falar aqui da parte interna do volante dele. Deixa eu ver o negócio aqui. Continuar gravando agora só com o áudio da câmera. Falhou do gravador ali do celular. Aqui o painel. Tá ligado. Motor tá ligado. Aí aqui as funções dele. Limite de velocidade. Tá desativado. Isso aqui é uma das páginas. Aí você vai aqui para outra página. Configuração do veículo. Aperto OK. Display. Segurança. Segurança de assistência. Luzes. Restaurar configuração. Bora aqui. Display. Ver telefone. On. A gente volta. Volta mais uma vez. Aí aqui a gente pode configurar o que vai aparecer aqui em cima. Onde tá aparecendo o meu dedo. A gente pode configurar. É o superior direito. OK. Dá para botar autonomia. Dá para botar a data. Tá vendo que vai mudando ali. Agora. Nenhum. Eu deixo autonomia. Superior esquerdo. Dá para atar a hora. Bora ver o que dá para botar. Data. Consumo médio. Autonomia. É a mesma coisa. Só muda a posição. No centro. O que dá para botar. Título. Menu. Informações de áudio. Não há mensagens armazenadas. Dá para aparecer o rádio. Ah. Ele tem sensor de pressão dos pneus também. Vai indicar se tiver pneu ou murcho. Trip A. Trip B. Trip A. Trip B. E autonomia. Esse daqui. É um econômetro. Que ele tem. Igual a Volkswagen. A Fiat também tinha um econômetro. Está marcando a 487 quilômetros. Para abastecer o carro de novo. Bora mudar aqui. Velocidade. Limite de velocidade. Tensão da bateria. Isso aqui eu achei bem legal ter. Hoje a GM já tirou até o marcador de temperatura do motor. Aí a Fiatur vem e bota a tensão da bateria. Isso aqui eu achei bem legal. Revisão. As revisões agora na Fiatur são cada 10 mil quilômetros. Temperatura do óleo também. Isso aqui é bem legal ter. Orímetro. Marca a quantidade de horas que o motor já trabalhou. São aí 298 quilômetros em 9 horas. Por enquanto esse carro só usaram ele na Cidac. Nunca pegou estrada. Pressão dos pneus. Já falei. Trip A. Trip B. Tá, isso aqui é a parte do painel, né? Então bora falar aqui do... Da mídia dele. Isso aqui é a multimídia dele. O U-Connect, que a Fiatur gosta de chamar. Então aqui ó. Tem configurações de áudio, mídia, configurações, trip. Trip... Olha aqui, é. Trip... Opa. Trip instantâneo. Trip A. Trip B. Uma coisa que eu achei bem esquisito no carro é... Aqui ele diz ó. Pra você manter pressionado o Trip B. Que eu tô no Trip B aqui no caso. Manter o Trip B pressionado pra reiniciar. Só que se eu ficar pressionando o Trip B, ele vai resetar tanto o Trip B, quanto o Trip A. Tá vendo que os dois tão marcando a mesma coisa? Porque foi feito isso. Pra você resetar só o Trip A ou o Trip B, você tem que vir aqui por essas configurações da tela central interna. Se você for pela... Se você for por essa daqui, você acaba zerando tudo. Isso acho que é falha de configuração da Fiatur aí com a central multimídia. Aí você quer voltar pra aquela página principal, vem aqui no U-Connect. Aí tem configurações. Tem idioma, display. Luminosidade do display com faróis desligados. Ligados. Sons touch. Não sei se dá pra escutar aí que tem. Unidade de medida. Ligar o veículo e colocar a chave em 1 pra acessar a medida. Unidade de medida. Personalizado, padrão. Personalizado. Consumo de combustível milhas por galão. Litros por cem quilômetros ou quilômetros por litro. Distâncias. Agora eu botei em milhas. Quilometragem do carro mudou de quilômetros pra milhas. Dizem 185 milhas. Ou 298 quilômetros. E daí aqui no painel também a velocidade vai marcar em milhas. Olha aí. 298 quilômetros. Igual a 185 milhas. Aí o consumo de combustível você pode marcar em milhas por galão. Padrão americano. Litros por cem quilômetros que é o padrão europeu. Ou quilômetros por litro que é o padrão brasileiro. Você volta aqui. Comandos de voz. Breve, longo. Lista de comandos nunca. Com ajuda sempre. Isso aqui eu ainda não aprendi a usar porque o carro não é meu. Mas estou poucas horas com ele aqui usando pra testar. Ajustar horas. Formato de hora. Ajustar data. Isso aqui é configuração simples dele. Segurança e assistência de condução. Parque assiste. Som mais display. Ligado. Volume do parque assiste. Trazer baixo, médio, alto. Atraso do rear view camera. Com orientações dinâmicas. Aquelas telas. Aquelas linhas coloridas. Você pode deixar sem. Você bota com as linhas. Portas e travas. Fechamento das portas automático. Sim. Destravar portas automático ao sair. Sim. Piscar luzes ao trancar. Sim. Luzes. Atraso para desligar faróis. 30 segundos ao mínimo. Ele vai de 30 em 30. Luzes de cortesia. Sim. Piscar luzes ao trancar. Sim. Opções ao desligar o veículo. Tempo de desligar o rádio. Tirou a chave. Ele já desliga a tela. Trazo para desligar os faróis. Não. Está em zero. Isso é bom para não torrar a bateria do carro. Áudio. Agora o que tem de áudio. Aqui. Você configura a questão do volume. Dos alto-falantes para cada canto do carro. Aqui está bem no centro. Isso aí eu não entendo. Porra de carinha nenhuma de som. Então não... Restaurar configurações originais. Não. Apagar dados pessoais. Isso aqui é porque eu já programei meu celular. Aí ele vai apagar se eu mexer aqui. Bora ver aqui. Áudio. Isso aqui a gente acessou ali pelo próprio configurações. Trip A, Trip B, mídia. Nenhum dispositivo de mídia encontrado. Telefone. Não tem nenhum telefone encontrado. Mídia. Rádio. Cara, pelo padrão... Pelo padrão de áudio. Até que eu gostei. Mas não sou especializado para falar nada de áudio. Mas... Já... Eu sei identificar quando uma coisa é muito ruim. Esse aqui com certeza não é... Não é dos piores. Aqui no U-Connect, ó. Ele tem a opção bússola. Que é o padrão... Tá virando meio padrão isso. Não sei se é... Provavelmente é coisa que a Fiat pegou da Chrysler, né? Então ele tem a bússola aqui. Agora é... É uma bússola eletrônica. O carro aqui tá apontado pra posição norte. E... Uma coisa que eu achei que ele podia ser melhor. Assim, o mais legalzinho. É que quando ele vai mudando de posição. Ele não vai girando isso aqui gradualmente. Ou ele vai do norte pro nordesto. E pro lesto. É... Pum! Virou a chave assim. Ele não vai fazendo esse movimento aqui devagarinho, né? Pegando grau por grau aqui da bússola. Simplesmente pega... E muda. Pronto. Acabou. Saiu do norte e tá na posição nordeste. É coisa que talvez eles melhorem com... O tempo. Ah... Que mais? Configurações de áudio. Isso aqui eu já mostrei. Ah... Bora aqui conectar o celular. Aqui deu pau no... Aqui, ó. Conectar aqui o celular. Ele... Essa mídia aqui é compatível com o Apple CarPlay. E com o Android Auto. O meu é Android. Com o meu funcionou. Cadê? Pronto. Ó, já pegou aqui, ó. Já tá aparecendo aqui o Android. Chamada recente. Pronto. Pronto histórico de chamada. Isso aqui é o Android Auto, né? Não tem... Retornar, ó. U-Connect. E... Ó. Aqui a gente tá em Jurerê. A tela aqui é porque a definição não tá boa porque tem esse plástico aqui na frente. Mas como o carro não é meu, não sou eu que eu vou tirar, né? Ó, mas a gente tá aqui, ó. Em Jurerê Internacional. Ponta das Canas, ó. A gente tá em Florianópolis. Estou usando a mídia do celular, hein? O Google Maps. Se tivesse o Waze, ele ia reproduzir o Waze aqui. Mas eu não tenho Waze no meu celular. Então, bora ver aqui, ó. Pesquisar. Rua... Bora ver essa daqui, ó. Edit da Silva. Edit da Silva. Bora ver, ó. Previsão de chegada. 34 km de distância daqui. 45 minutos. Ó lá. Já traçou a rota. Fica, ó. Ali pra Praia Cumprida. Isso aqui, acho que é o endereço do... Se não me engano, do Hospital Regional. Que fica ali em São José. Então, bora sair aí e dar uma volta, então, com o carro. Deixa ele tirar o negócio de tampar a placa. E daí a gente vai dar uma volta com o carro. E ligar o ar-condicionado que tá quento aqui. Ah, outra coisa. Esse carro, ele não tem o... Marcador de temperatura externa, o termômetro, né? Ele só tem... Tem bússola, mas não tem a temperatura externa. Outra coisa também aqui, ó. Marcador de combustível aqui, ele vai... Ele não tem mais o ponteiro. Ele vai acendendo os LEDs... Acendendo e apagando os LEDs conforme tá cheio e vai consumindo o tanque. E a temperatura do motor também. Ó, vou desligar a chave aqui. Apagou. Vê, ó. Que vai enchendo os LEDs, faz o cheque. Aí ele vai enchendo os LEDs. Pronto. Bora lá tirar uma placa. Outra curiosidade desse carro, pessoal. Esse novo padrão Fiat americano, hein? Pra dar partida no carro, só com o pedal da embreagem acionado. Pronto, ó. Legou. Esse motor aqui é o novo motor 1.3 da Fiat. O Firefly. Tem 109 cavalos de potência. Tem, se eu não me engano, acho que é 13,4 kg de força metro. O torque desse motor. Bora ver aqui, ó. Faz o mesmo trajeto que eu fiz com aquele meu Sienna que tava vendo. A central multimídia aqui tá com o direcionamento pra... O Edith da Silva lá em São José. Bora ver aqui, dá um passeio aqui. A câmera tá aí no vidro pra vocês verem que a gente tá... Olha, tem um Tesla ali. Deixa eu até dar uma passadinha ali. Ah, que coisa. Eu fazendo um review aqui de um Kronos e tem um Tesla parado aqui. Coisa de gente pobre, né? Andar de Tesla no Brasil. Carrinho meio feio pra falar a verdade, mas... Olha aí, um Tesla. Joinville QTL 0083. Vou até tirar uma foto dele ali. Bora dar a volta aqui. Isso aqui é Jureira Internacional. A maioria dos meus vídeos são sempre por aqui. Ah, outra coisa também aqui no manual. Ele vem com aquele indicativo de troca de marcha. Suba uma marcha. Desça uma marcha. Coisa que já tem na Volks, né? Bora ver aqui, ó. Parar aqui do lado do Tesla. Parar aqui do Tesla. É, meus amigos. Tesla no Brasil não é pra... Não é pra pobre, né? Tá, bora ver aí. Continua a nossa vida, hein? O conforto dele é razoável. Tá mais macio do que era o Sienna, né? Só que a diferença é que aquele meu Sienna lá vermelho Ele tava com 180 mil quilômetros, né? Esse aqui tá com... Vai virar 300 agora. Tá com 299. Tá aqui, ó. Pedindo pra baixar uma marcha. Não vou acelerar com ele, tá muito novo, o carro não é meu. Tem que amaciar esse motor, apesar do manual de instruções dizer que... Esse trajeto evita um acidente na BR-282, perto de São José. Você está no trajeto mais rápido. Você chegará ao destino às 17 horas e 3 minutos. Funcionando aí a... O Google Maps. Bora ver aqui o que que tem. Dá uma passeada geral aqui, ó. Isso aqui é um review bem tosco, pra falar a verdade. Só pra gente produzir conteúdo pro canal. Não posso ligar o rádio, que se ligar o rádio vai dar conflitos de direitos autorais. Mas, ó, aqui a gente tá numa rua de piso pavera, que chamam, né? Essas lajotinhas de pedra retangulares. Tem alguns alavancos aqui. Barulho de grilo ainda não tem. É um carro zero, né? Tá tudo macio, justinho. Tudo entra normalzinho, perfeitinho. A relação do engate das marchas aqui, ele tá mais justinho. Com o Sienas ali, o câmbio parece que é outro, se eu não me engano. Mudou. A relação de marchas, você tinha que... Jogar a alavanca bem pros lados, pra engatar a segunda, a quarta, a ré. Esse daqui, se tu não prestar atenção, e eu costumo fazer bastante, eu acabo engatando a terceira. Tô achando que tô engatando a primeira e eu tô engatando a terceira. Porque é bem justinho a posição entre as marchas. Pessoal que gosta de... Não vou dizer correr, mas gosta de andar mais forte. Gosta desse tipo de coisa. Pra mim, não faz muita diferença, não. Tem um padrão de direção bem suave. Só questão de se adaptar. Com aquele câmbio do Siena, não tinha... Era muito difícil errar engato de marcha. Esse aqui é bem comum. Se eu não puxar... Se eu não apertar bem pro lado, eu acabo engatando a terceira, em vez de engatar a primeira. Mas isso aqui, provavelmente, com o carro... Amaciando, começa a se ajustar melhor. Aqui, gente, agora tá a Avenida das... Esqueci o nome da Avenida aqui. Não é dos Dourados. Acho que tá a principal aqui, de Jurelê. Não é a das Raias também. Bora ver o que mais tem de novidade. Isso aqui só pra vocês terem um comportamento do... Como é que é o silêncio do carro. Já vou abrir o capô ali pra vocês verem. Vou desligar o ar aqui, só pra vocês escutarem. Tô com o ar totalmente desligado e vidro fechado. Esse é o ruído interno. Tá bom. Amém. Estou esticando a marcha até 3.000 rpms, agora vou fazer de novo aqui, vou trocar a marcha sempre com 3.000 rpms. A gente já está em 60 km por hora, a retomada de velocidade dele aqui se comparar com aquele meu 1.0 e agora com o outro Siena que eu estou lá que está no gás, 1.0 e está no gás é absurda a diferença. É bem mais forte esse motor, aqueles lá 1.0 tem 9.7 kg de torque, esse aqui que nem eu disse tem 13.4, 13.5, ele tem 109 cv de potência, mas daí é questão da própria indústria também. Se pegar o motor da GM lá, 1.8 que vai no Cobo, tem 106 cv no etanol e 104 na gasolina. Esse aqui tem um motor 1.3 tem 109 no etanol, na gasolina acho que ele tem 101, coisa assim. Está subindo bem. Então pessoal, é isso, vou parar ali o carro, daí já filmo o motor para vocês. E é isso, é um reviewzinho assim bem, bem meia boca. Review de quem acabou de pegar o carro para olhar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse daqui é fabricado na Argentina, branco banquiza. Tem esse forro aqui para isolamento acústico. Não é do capô todo, só na parte central. Aqui é o motor de fly-to-fly. É curioso esse duto de ar aqui. Isso aqui não é plástico, não é borracha, que é o padrão. Isso aqui é um papelão, um carpê, uma coisa assim. Dá para ver aqui as emendas do papel. Montar-te o fit. Teclicar. Curioso isso, né? Aqui é o carro tudo novinho. Água do radiador. Bateria. Original. Moura, mas... Para a fita. Os farais são o Valion ou o Valel. O reservatório de água para brilho. Ele não tem mais o reservatório do tanquinho partida a frio. Agora está igual a esse padrão Honda. Tudo... Ele aquece o combustível se estiver no etanol. Não tem mais a vareta para medir o óleo separado. A vareta está no próprio... Tampa do... Do... De abastecimento do óleo. Curioso isso. Alternador. A direção é elétrica. Então não tem mais... Bomba de óleo. O reservatório de óleo da direção hidráulica. Tudo elétrico. Curioso também. É que no bloco do motor a saída de escape. Só tem duas. Se eu não me engano... São quatro, né? Um para cada cilindro. Nesse motor Firefly aqui só tem duas. Duas saídas de escape aqui. E o motor é quatro cilindros. Não é três. Vai entender, né? O que mais? É isso. Não tem muito o que... Te mostrar a caixa de fusível. O chicote do carro. Saída do... A tomada de ar do motor. Filtro de ar está aqui. Motor Firefly 1.3. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Quem sabe os próximos eu melhore aí. A qualidade. Ó aqui, pessoal. Que eu disse. A bússola vai se mexer. Ó. Tá apontada pro oeste. Vocês vão ver. Quando ela mudar de posição ali mais na frente e na curva. Vamos ver que... Ela simplesmente dá um giro e muda totalmente de posição. Ela não é gradual. Ó. Viu? Simplesmente mudou. É melhor oeste. Vai virar pro oeste de novo. No roa éste. No roa éste. Noi. Deixa eu ver outra coisa legal aqui, agora vai dar pra ver Em seguida vai dizer pra mudar de marcha Tá, agora é eu mesmo ele doze Esperei que já dê uma vez pra mudar de marcha Viu, mudar pra cima, mudei Pronto pessoal, o que mais? Porta luvas tem iluminação interna Não tem muito o que dizer não, carro normal Os controles aqui Vou usar o botão aqui atrás Rádio AM Ah, outra coisa aqui também deixou Aqui ó, pra ligar o limpador de parabresa No padrão Fiat você simplesmente empurrava pra cima Ou pra baixo, agora eu não lembro Nesse aqui tá igual a GM, era uns anos atrás Você gira aqui Igual pra acender o farol aqui Você gira né, liga e desliga o farol Aqui você faz isso também pra ligar o limpador de parabresa O tanque tá cheio A iluminação dele aqui de noite é bem legal É toda branca Tudo LED hoje em dia né Então é só um novo padrão Os limpadores de parabresa ali ó São flat blade As de verdade, não são aquelas adaptações né Pra aquele engate ali é É pra flat blade mesmo Então pessoal é isso Bora dar uma ajudada aí no canal Eu sei que tá meio ruim esse vídeo Mas é que faz tanto tempo que Já perdi até aquele traquejo de tá falando sozinho no vídeo né Ainda tem o plástico aqui na multimídia Vidro elétrico é One touch Pra cima e pra baixo Coisa que nos Toyotas não é Vai entender né Review de Corolla aí Que não é One touch É só nos motoristas e pra baixo ainda Não é nem pra cima e pra baixo As loucuras assim que Não dá pra entender Então tá pessoal Encerrando o vídeo Obrigado Obrigado